Bem-vindos a esse novíssimo apartamento T2, na urbanização do Alto de Ribeiradilhas, aqui na Ericeira. Essa linda vila que é uma reserva europeia e mundial do surf. O apartamento dispõe de características raras aqui no mercado imobiliário da região, como varanda, terraço privativo, piscina, estacionamento e elevador. Ou seja, é um apartamento muito especial, então aproveite! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto